Mando o vento soprar E o céu escurece Quem tem asas voa Buscando o meio de se abrigar O galho balança Mas dentro do ninho É o melhor cantinho Pra se esperar o vento passar Assim é comigo Quando estou aflito Vou buscar refúgio No esconderijo do criado Que ruja lá fora Tempestade em fúria Eu estou seguro No aconchego do meu Senhor Assim vou rompendo de fé em fé Ora de joelho, ora estou de pé Seja como for Venha o que vier Eu não vou parar Meu chamado é forte Eu vou prosseguir Pois sou forasteiro E não sou daqui Nas mansões celestes É o meu lugar Deus guiou, Deus passou Na escola da vida Vem cedo aprendi E guardei comigo Esta lição Quem correu na frente Tropeçou na estrada E quem as beijava Chegou primeiro E foi campeão Sigo passo a passo Com muita humildade Aprendendo sempre a valorizar Tudo o que ganhei Pois foi nesta regra Que os degraus da vida Escalei com garra E perseverança E aqui cheguei Assim vou rompendo de fé em fé Ora de joelho, ora estou de pé Seja como for Venha o que vier Eu não vou parar Meu chamado é forte Eu vou prosseguir Pois sou forasteiro E não sou daqui Nas mansões celestes É o meu lugar Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Como para a casa Eu vou prosseguir Legenda Adriana Zanotto